Oi pessoal, tudo bem? Sou Bianca De Luca e eu sou graduando em Geografia e eu darei a primeira aula da primeira unidade de Geografia do sexto ano. Então, o roteiro da nossa aula é esse, que hoje veremos sobre o paisagem natural e a paisagem transformada. Bom, a paisagem natural e a paisagem transformada. Paisagem é tudo que podemos ver numa simples olhada ao nosso redor. E os principais elementos naturais que formam a paisagem são o relevo, a vegetação, os rios, os lagos e os oceanos. E todos esses elementos naturais formam o que chamamos de paisagem natural. Paisagem que nós vemos com recursos naturais, com coisas naturais, como eu já disse, vegetação e rios são a paisagem natural. E aqui temos alguns tipos de paisagem para exemplificar a paisagem natural, como praia, caatinga, rio, relevo, a praia ali com o mar, com matas, areia. Esses são tipos de paisagens naturais, sem influência do homem. Já a paisagem transformada é a paisagem que tem a influência do homem na visão, no campo de visão. Quando o ser humano interfere nos processos da natureza, ele transforma a paisagem natural em paisagem transformada. Prédios, cidades, pontes e outras coisas. Por exemplo, temos a foto aqui do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, onde temos os elementos naturais, a mata, as montanhas, e a construção, a escultura, o Cristo Redentor. Essa é uma paisagem que foi transformada pela ação do homem. Geografia e paisagem. Nesse momento, a paisagem passa a ter história social, pois as pessoas, de acordo com seus costumes, sua cultura, vão ao longo do tempo, construindo o seu espaço. Ou seja, a cultura de um determinado povo influencia na paisagem, no espaço natural, como por exemplo, igrejas. A religião, a fé de um determinado povo, vai influenciar na paisagem. A construção de igrejas em um determinado espaço natural influenciou a paisagem. Ou seja, a cultura, a fé desse povo, influenciou na natureza. Bom, então vamos ao nosso exercício de fixação dessa nossa aula, que tem três perguntas. Primeira é, o que é paisagem? A segunda, quais são os elementos naturais da paisagem? E a terceira, o que é ilha? Eu vou dar um tempo para você responder essas questões e daqui a pouco eu volto com as respostas corretas. Bom, então voltando aqui com essas três questões dessa nossa atividade de hoje e com as respostas. A questão número 1, o que é paisagem? A resposta correta é, é tudo o que podemos ver numa simples olhada ao nosso redor. A questão 2, tem como pergunta, quais são os elementos naturais da paisagem? E a resposta é, o relevo, a vegetação, os rios, os lagos, os oceanos. Já a pergunta 3, ela fala, o que é ilha? E a resposta dela? É uma poção relativamente pequena de terras imersas, cercadas de água por todos os lados. Exemplo, ilha de Marajó, no Pará. Mais um exemplo de paisagem natural. Então vamos à conclusão dessa nossa aula de hoje. A paisagem natural e a paisagem transformada. Concluímos que os principais elementos naturais são o relevo, a vegetação, os rios, os lagos, os oceanos. E os tipos de paisagem naturais são relevo, catinga, praias, rios. E a paisagem transformada, aquilo que tem a ação do homem, são com prédios, cidades, pontes e outras coisas. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e aprendido bastante. E até a próxima!